E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Bom galera, dessa vez eu vou falar aqui de um assunto que tá rolando aí no YouTube Há uma semana atrás, já começou isso Que é o que galera? É cortando a placa do YouTube Sim galera, virou modinha cortar a placa do YouTube agora Um canal aí da Arábia Saudita, se eu não me engano Ele cortou a placa de um milhão de inscritos dele, cara Mano, qual a consciência de uma pessoa fazer isso, tá? Eu sei que a placa é dele e tal, mas sei lá, cara, corta uma placa, tá? Algumas pessoas tão fazendo isso, já começaram a fazer isso porque viram que o Arunan cortando a de 100k Pegou fama, tá ligado? Pegou uma fama imensa Que em todo lugar que você via, todo mundo sabia que tava rolando, tá ligado? Aí eu acho que se ligaram e vamos fazer também cortar a de um milhão agora, tá? A do Arunan teve um milhão de dislikes, a do cara tem cinco mil dislikes, só o vídeo, tá? Vou deixar aí na descrição pra vocês quiserem olhar, tá? Então, cara, sei lá, esse negócio já tá ficando chato, tá ligado? Esse negócio de cortar, cortar Essa é a minha opinião sobre isso, ficar cortando placas, tá? E agora só falta agora 10 milhões, né? Vamos ver lá E também nesse vídeo, o Arunan comenta Ah, desafio aceito, tá? Então será que o Arunan também vai cortar a placa de 2 milhões de inscritos dele? Então fica no ar, né? Ah, sério, se cortar, mano, vai dar mais uma treta, tá ligado? Ele vai falar, se ele falar no vídeo agora eu quero 10 milhões, vai ter uns 10 milhões de dislikes no vídeo O cara é o terceiro canal mais odiado do mundo com vídeo mais odiado do mundo, mano Sério, vai dar treta essas paradas de cortar a placa, tá? Mas eu só acho que, sei lá, isso é desnecessário E tá bom, chega esse negócio de cortar a placa, já foi, tá? Esse daí, o Arunan também não foi o primeiro Teve um canal aí que ele corta coisas pra ver o que tem dentro Que foi os próprios inscritos que tinham pedido pra ele fazer, pra ele cortar E a partir disso, mais vezes não teve uma repercussão tanta, tá ligado? Porque ele já era próprio em abrir essas coisas e tal Não teve tanto problema, porque também até foram os inscritos que pediram, tá? Mas ele arrumou tudo certinho Depois veio o Arunan E agora esse cara que contou de um milhão de inscritos Então, chega, né? É, chega com essa modinha, velho, mais uma modinha Aí a primeira modinha de 2016, cortar a placa do YouTube Enquanto nós estamos lutando aqui pra ganhar uma O cara corta A de um milhão, a de cem cá Mas é isso, galera Muito obrigado por assistir o vídeo Essa foi a minha opinião, tá? Deixa o seu like Se inscreve no canal, se não for inscrito Segue no Twitter, que tá tudo aí na descrição E nas nossas redes sociais E falou!